É que tô te vivendo Oh, 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 oh Hoje eu passei, eu não sei que tô me vendo Tô pronto, morte, hora eu ia falar Eu sou do meu Deus, só do meu Deus Só do meu Deus, só do meu Deus Daí, 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 daí Todo mundo que querendo, só do meu Deus Só do meu Deus, só do meu Deus Só meu Deus, só meu Deus, as caras da gente só me ame Meu Deus, eu tô com a terra só meu Deus, só meu Deus Olha o velho, meu Deus, só meu Deus, como a minha dor, pra passar a mão E vou passar pra ser um canadinho só meu Deus, só meu Deus, só meu Deus, só meu Deus Olha o velho Olha o meu parceiro, já sou eu, eu tô junto de me chorando Porém, desatei